Ele conhece a força e a força de um pecador, o calvado de um amor, com o sangue de Deus, a força de seu amor, a força de Deus, 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 a força de Deus. Ele conhece a força de Deus, 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 Ele sabe que você pegou os beijos O peso da tribulação da cor parada Com o peso da tua glória que o céu vai revelar Não espera a sua cruz Ela fez sua alegria, Deus um dia na rua Ele conhece a dor e a fraqueza De um pecador, um trabalho de carros Com o sangue de Jesus Para o mundo do seu valor Não espera a sua cruz Com o sangue de Jesus Para o sangue de Jesus